A nossa casa própria, uma realização do nosso sonho, um sonho que a gente tem há um bom tempo e hoje, graças a Deus, podemos realizar esse sonho. O sentimento de conquista, o sentimento de sucesso, além da questão da realização de um sonho, também é um sentimento de poder ter um futuro e eu sempre quis, eu sempre planejei. Felicidade, gratidão, muita alegria, muita luta, viu? Porque, olha, só Deus sabe o que a gente passou. Mas, graças a Deus, a gente chegou até aqui. Agradeço ao Pacaembu por realizar o nosso sonho da casa própria. Foi muito trabalhoso chegar até aqui. Foi um tempo de muita dedicação, muito esforço da família toda, união da família, união da esposa comigo, dos meus filhos comigo. Obrigado, Pacaembu, por nos ajudar a conquistar a nossa casa própria. Agradeço ao Pacaembu por realizar o nosso sonho da casa própria. Agradeço ao Pacaembu por realizar o nosso sonho da casa própria. Agradeço ao Pacaembu por realizar o nosso sonho da casa própria. Agradeço ao Pacaembu por realizar o nosso sonho da casa própria. Agradeço ao Pacaembu por realizar o nosso sonho da casa própria. Agradeço ao Pacaembu por realizar o nosso sonho da casa própria. Obrigado.